O Série Brata, buscou, fez a finta, dominou ali, olha que jogadinha, fintou, vai fazer um golaço, tocou e gol, gol! Caio, camisa número 8, levou um, levou dois, na frente, na cara do goleiro Ian, teve a tranquilidade, calma e meteu por debaixo do goleiro Ian, a bola foi na rede, bola na rede, é gol, um para a equipe do Lages, Caio, zero, Rio do Sul. Tocou, buscou, agora tocou errado, recupera o Marcos, vai para a finta, passou, dominou, pode fazer o gol, tocou e gol! Gol! É do Lages futsal Marcos, camisa número 7, ganhou do William, na cara do gol do goleiro Ian, ele só deu um toquezinho, sutil, sutil, a bola foi indo, foi indo, o Ian está marcado, abriu, deu certo com o Fabão, está livre, pode fazer o gol, jogou, jogou, gol! Bangui, gol! Matheus Bangui, ele usa a camisa número 3, numa jogadinha tri, 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 legal do ataque, o Sulense, Fabão encostou ali, só viu o Matheus Bangui, livre, livre, ele meteu na rede, bala na rede, é gol, Rodrigo agora diminuiu o placar. Achou o Fabão no fundo, a cobertura não conseguiu chegar e o Fabão, inteligentemente, achou o Moing. Vai ali, bola chutada pelo Wendel, golaço, gol! Wendel, camisa número 4, recebeu livre da intermediária, mandou um balaço no ângulo direito do goleiro Eric, quando o Eric viu a bola já estava na rede, bola, na rede, é gol! Conduziu até no meio da quadra, no garacinho do Bacate, abriu com o Ilham, fundo de quadra, tocou, pode fazer o gol, chutou, é gol! Gol! Xande, Xande, ele usa a camisa número 27, lá pelo lado direito, recebeu, nas costas da Zaga, Lajano chutou, rasteirinho, Guemão na quadra, bola foi na rede, bola na rede, Xande faz o terceiro gol, vira Rio do Sul, agora faltando 12h20 para acabar o jogo.